Oi galera, cultura inteira na área, a gente está iniciando hoje um novo quadro, o quadro vai se chamar cultura inteira indica, vamos fazer indicações aí de 5 indicações em todo o quadro, e para começar nós vamos começar falando da nossa base, que é Santa Catarina, nós vamos falar de 5 grandes festivais que vale a pena conhecer em Santa Catarina, vamos lá? Começando, nós vamos falar de Laguna Metal Fest, que inclusive vai ter em 19 de novembro mais uma edição, essa edição ela vai contar aí com o Império de Malevolência, que é a headliner do evento, vai contar com o escombro de Florianópolis, Neto Nutriz, entre outras bandas, e o Laguna Metal Fest já tem 6 edições, acontece na cidade de Laguna, interior fica a 90km de Florianópolis, é um festival fechado, já foi de camping, saiu do camping e veio para para casa fechada, geralmente conta aí com 10, 11 bandas no seu cast, o festival que vale a pena conhecer, já tocaram nesse festival Budu Price, Stroud, Gorgias, Blaze Bailey, Clotofobia, Lucifra, South Legend, entre outras bandas aí, que vale a pena citar. O segundo festival que nós vamos falar é o Pier Fest, que é situado em uma cidade chamada Porto Belo, fica numa praia, essa praia é bem localizada, fica em Florianópolis e Dormiário Camboriú, entrega todos os headbangers, como o Lino Tejali, Blumenau, Florianópolis, é um festival novo, porém já tem 10 edições, já passaram bandas como Rápido Torão, Melhor Cale, The Force, The Force, Leviathan, Sinfone Dracanes, Estus, Vulcano, é um festival que acontece em uma casa fechada também, geralmente são de 10 a 15 bandas, é um festival que conta com 2 palcos, uma casa completa com toda a estrutura de alimentação, bebida, vai lá como conferir, fica um pouco belo e fecha. O terceiro festival, já tem 8 edições, a Inferno Metal Fest, fica em Criciúma, Santa Catarina, também é um festival novo, que acontece geralmente de 4 em 4 meses, começou a despretencioso e hoje já está entre os grandes festivais do estado de Santa Catarina. Então, com calçofobia, full skate, riso, nervosa, osso, são as principais bandas que já tocaram nesse evento. O quarto festival a falar é o Agosto Negro, que já não é voltado para o metal, ele é voltado para o rock'n'roll no circo todo, conta com bandas de punk rock, de hardcore, de metal, de rock'n'roll principalmente. Já teve 7 edições, já tocaram Dark Avenger, Cachorro Grande, Os Replicantes, Tequila Baby, Necropsia, Don Capone, Red Razor, Matanza, um festival de camping, esse festival sempre foi de camping, então, se você gosta de acampar, gosta de churrasco, tomar uma cervejinha e curtir um rock'n'roll, Agosto Negro, em Laguna. O quinto festival dessa lista, é o principal deles, é o Otacílio Rockfest, que é na Serra Catarinense, que é na cidade de Otacílio Costa. Já teve 10 edições, é o festival que os Redbangers amam, que esperam um ano inteiro para ir em Santa Catarina. Já tocaram diversas bandas, que tocam geralmente entre 20 e 15 bandas por edição, ou até mais. É um festival de dois dias, sábado e domingo, é de camping também, já tocou Dr. Cine, Rato de Florão, Nervosa, Tortura Stage, Kism, Rixos, Zumbi Cookbook, Vibria, Profus, entre outras bandas aí, que vale a pena citar. E esse é o principal festival de Santa Catarina, que você não pode perder. E tem um bônus, dessa vez, o Magneto Metal Meeting, que vai rolar em dezembro, é um festival que está vindo para substituir a data Orca, que ficou com o final do Zambagito. Esse festival vai contar aí com 30 bandas, vai ter bandas internacionais, que o momento é ser o maior festival do sul brasileiro, não só de Santa Catarina. Vai rolar em Rio Negrinho, com toda certeza, em dezembro vai ter um marco com os outros pretos em Curitiba, descendo, para chegar até Rio Negrinho. As principais bandas desse festival são Crism, Lata de Danã, Vulcano, Violator, vai tocar o próprio Vibria. Então, vale a pena procurar esse festival aí. Cultura em peso. Então, vale a pena procurar esse festival aí.